Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom gente, hoje eu tô gravando com o celular do meu esposo, porque meu celular tá carregando e eu precisava gravar logo porque parece que vai chover, sabe? E faz bastante tempo que eu não gravo nada aqui da casa, né? Pra falar pra vocês como que tá, se tá abandonada, o que a gente tá fazendo, né? Então eu vim mostrar pra vocês hoje um pouquinho e já peço pra você que se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um joinha aqui embaixo, tá bom? Se inscreve aqui se você for novo, seja muito bem-vindo, vem participar da nossa família, eu vou ficar muito feliz, também ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo, tá bom? E também, gente, não reparem do jeito que tá, porque eu vou mostrar aqui vida real do jeitinho que tá, tá? Porque faz bastante tempo que a gente não mexe aqui na casa, porque a gente tá precisando de comprar algumas coisas, né? E como agora a gente tá sem a verba, né, gente? Então a gente tá esperando um pouquinho pra gente poder comprar as coisas que estão precisando, inclusive a laje da casa, né? Que eu já falei em outro vídeo pra vocês, que a gente tá esperando ter, porque cada dia, gente, que passa a laje tá ficando mais cara, concreto, essas coisas assim, então agora, no momento, tá inviável pra gente, tá? Então, por isso que a gente ainda não mexeu nessa parte, o nosso sonho já era estar morando aqui dentro, mas Deus sabe a hora certa, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá a casa, também tem muito mato, gente, porque esses dias tem chovido bastante, né? Então o mato cresce muito rápido, né? Aí a gente tá dando uma limpada aqui no quintal, no terreno aqui, mas dentro da casa a gente ainda não limpou, tá bom? Então vamos lá acompanhar esse vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem. Bom, gente, pra começar aqui, aqui é a garagem, tá? Então pra quem é novo aqui no canal, gente, seja muito bem-vindo e já dá uma olhadinha aqui que eu vou deixar esse vídeo na playlist do Diário da Obra, tá bom? Porque aí eu contei lá desde quando a gente começou, que foi lá no comecinho do ano que a gente começou a construir e agora eu vou mostrar como que tá, gente. Ó, ali tem o resto de bloco, aquele bloco ali é um bloco maior, que a gente não é o mesmo da parede, tá? É outro, é um pouco maior que o que a gente tava usando. Aqui tem o resto de bloco também, que esse é o que a gente tava usando na casa, né? Que provavelmente a gente vai ter que comprar mais um pouco, mas pra levantar a casa já tá tudo ok, já tá tudo certinho e não precisa mais comprar bloco. Aqui fica um restante de canaletas, né? Que a gente já terminou de passar, fazer a parte das canaletas, então agora não vai precisar mais. Debaixo daquela lona ali tem cimento, gente, então tem alguns sacos de cimento ali, então tá ali. E ali, gente, tá cheio de mato, tem uma ferragem ali também, que a gente ainda vai precisar, né, de algumas ferragens. Então tá sim por aqui, gente, na garagem. Tá bom? Ali é a hortinha da minha mãe, né, que também tá, gente, ficou, minha mãe viajou, então ficou tipo meio que abandonado aqui há algum tempo, então o mato quase tomou conta do lugar, tá? Aí, gente, vindo pra cá, que é a sala, né, ali meu esposo tinha feito uma parte, gente, só que tinha ficado, não sei, tinha ficado um pouco estranho, e aí ele teve que desmanchar, né, pra poder fazer de novo, e aí depois ele vai fazer de novo essa parte, tá bom? Então aqui vai ser a janela da sala e a porta tá ainda aberta, né, a gente ainda não mexeu aqui. Aqui, gente, tá cheio de entulho de novo, vocês lembram que o último vídeo, eu acho que eu gravei, tava tudo arrumadinho, tudo limpinho, mas tá tudo bagunçado de novo. Vamos entrar aqui, gente, e aí, ó, entrando aqui nos quartos, ó, a gente já levantou todas as paredes da casa, agora já tá em ponto de laje, gente, agora é só a laje mesmo, é, ali, aonde tá aberta ali não é a janela, viu, gente? Ali é o nicho que vai ser do banheiro e a janela vai ser lá em cima. Vai dar um pouquinho de trabalho na hora de limpar, né, gente, mais nada que uma escadinha não ajude, não resolva, né? Então aqui meu quarto tá assim, aquela parte que ainda não foi concretada é porque a gente vai fazer a base do banheiro do nosso quarto, tá bom? Aqui meu estrutura continua na mesma, e aí só levantou lá o restante da parede, né, que agora tá guardando a laje. Aqui no banheiro também, gente, ainda não foi passado encanamento nem nada disso, então por isso que ainda não, é, tá concretado o chão, tá bom? E ali também vai ser um nicho, né, e a janelinha lá em cima igualzinho o outro banheiro lá do meu quarto. Aqui o quartinho da Alice também tá, as paredes todas já levantadas, ó. E aí o que falta, meu esposo tava falando aqui, que é passar a ferragem dentro das canaletas e encher. Mas é que a gente, é, o cimento que a gente tem ali ainda tá pouco, né, pra gente, porque ele quer pegar e já fazer tudo de uma vez. Aí o que ele tem que fazer agora é encher o restante dessas colunas, tá vendo? Que tá ali, ó, no cantinho da parede, então ele tem que encher o restante dessas colunas, ó. Então precisa comprar madeirite, essas coisas assim, pra poder fazer a caixaria, pra poder colocar o concreto dentro, né? Aqui no quartinho do Jorge também já tudo certinho, né? Só tem o restinho da coluna pra encher. Aqui na sala e na cozinha ainda não foi concretado, gente, porque também a gente tem que comprar mais cimento. E aí aqui tá bem, com bastante barro, gente, porque tá enchovido muito. E aí tá assim, gente, tá do mesmo jeito. Acho que do último vídeo, né, mudou muita coisa. A gente tá esperando, gente, o começo do ano também, porque quando a gente faz pedido das coisas, tá demorando muito tempo pra chegar. Só de tijolo a gente demorou mais de 40 dias esperando o tijolo chegar. Então por isso que atrasou bastante. Por isso que demorou bastante, gente, pra gente conseguir. Então aqui tá tudo sujo. A gente tem que limpar, tem que organizar tudo aqui de novo. Então assim que a gente for começar a mexer de novo, provavelmente vai ser só o ano que vem, porque a gente tá esperando que agora, esse restante de ano, eles não estão entregando nada de material. Então a gente vai esperar pra começar de novo mexer aqui o ano que vem, né? E quem sabe, Deus abençoar, a gente já consegue comprar a laje, né? Então vocês vão orando aí pra Deus abençoar, abrir as portas pra que a gente consiga comprar essa laje logo. Porque a gente não vê a hora, gente, de mudar pra cá, de ter a nossa casa tudo num nível só, num andar só, sem escada, né? E pras crianças também ter o espaço pra eles correrem, brincar, né? E gente, aqui, ó, aqui embaixo também tá cheio de mato, ó. Aí ali, meu pai plantou um girassol, ali tem um... tem pé de abóbora, tem quiabo, tem tomate, tem vários pezinhos de coisa assim. Tem uma mangueira também que plantou ali, ó, tá crescendo essa mangueira, gente. E tem muito entulho aqui, tá? Porque mexendo com construção, né, gente, então acaba ficando. Aí a gente vai ver se acaba de limpar o terreno e alugar uma caçamba pra gente poder limpar tudo aqui e deixar o lugar habitável, né? Então foi esse o vídeo, gente. Eu fiquei bastante tempo sem gravar porque realmente não tinha nada pra mostrar pra vocês, assim, de como que tava, né? E aí só pra finalizar o ano, né, vocês sabendo que jeito que tá aqui, como que tá acontecendo aqui dentro. Então por isso que eu vim mostrar pra vocês. Gente, confesso pra vocês que a vontade de mudar pra cá é enorme, enorme, sabe? Eu, assim, já até comentei com meu esposo que na hora que a gente colocar a laje, se a gente tiver porta bem, se não tiver porta, se tiver janela, a gente quer mudar pra cá. O nosso problema maior é a laje, né, que é bem cara, a gente tá, assim, do dia que a gente, é... Que meu pai colocou a laje ali e do dia que a gente foi ver o preço da nossa laje, já tinha subido ó muito, muito, muito. E o concreto também, porque não é só a parte da laje, né, tem a parte do concreto também, que é bem cara, né? E não dá conta, né, gente, de fazer uma laje na casa inteira só feito na mão. Então a gente tem que comprar esse concreto já, que o caminhão vem e já faz tudo mais rápido. E aí cansa menos também, né? Só que aí tem um valor, né? Então como a gente ainda, graças a Deus, a gente tem a casa nossa, né, não tá pagando aluguel, nem nada disso, é lógico que tem umas coisas lá pra arrumar, né, que vocês sabem, que eu já mostrei. Mas como a gente ainda não tá pagando aluguel, então a gente tá fazendo aqui conforme a gente consegue, né? Conforme a nossa perna alcança, porque não adianta nada a gente pedir pra fazer a laje, depois a gente não ter condição de pagar, né? E então espero que vocês orem a Deus aí, pra Deus abençoar, que logo a gente consiga comprar essa laje pra gente poder mudar pra cá, né, nem que esteja ainda, sabe, só no cimento grosso, a gente não importa. A gente só queria estar aqui dentro pra gente aproveitar mais esse tempo junto com as crianças, né? Porque agora é a fase que eles estão querendo correr, ficar mais livre, né? E lá embaixo não tem como, porque a casa é muito pequena, o quintal é pequeno, né? E como eu não quero olhar só, também não tem como eu deixar eles à vontade, né, brincando, correndo, né? Não tem como. Então eu espero aí que vocês possam ajudar a gente em oração também. E outra coisa que eu queria falar com vocês é poder ajudar a gente, sei lá, compartilhando os vídeos ou assistindo os vídeos até o final, deixando um joinha, sabe, que é muito importante. E compartilhando com quem ainda não é inscrito no canal, porque isso ajuda muito, sabe? Porque, tipo assim, a gente tá aqui como se fosse um trabalho mesmo, né? E aí, pra gente conseguir receber, a gente tem que ter uma visualização maior pra gente poder alcançar, né, que a gente só recebe se tiver 100 dólares, né? Graças a Deus eu tô quase alcançando, mas tô desde abril com o canal monetizado. Geralmente, minhas amigas que eu vejo, sempre é de dois a três meses que levam pra receber um pagamento, né? De 100 dólares, pra alcançar esses 100 dólares lá e aí receber. No meu caso, as visualizações do meu canal são bem poucas, né, gente? E aí acaba que demora muito mais tempo, né? E como eu não consigo trabalhar, não consigo nenhum emprego e também eu vou ter que pagar alguém pra deixar as crianças se eu for trabalhar, pra mim não vai compensar, né? Principalmente que são dois, né? Imagina eu pagar uma babá pra duas crianças, né? Então, não é fácil, a gente não ia compensar, né? E, então, a gente preferiu que eu trabalhar, que eu fizesse alguma coisa em casa, né? E meu esposo fosse trabalhar. Só que fazer as coisas que eu tava fazendo, igual pão, bolo, doce, essas coisas, gente, tem dia que vende, tem dia que não. Não sei se vocês já trabalharam com isso, quem trabalhou deve saber. Que tem dias que a gente vende bem, outros dias a gente não vende nada, né? Então, é devagar, não é uma coisa que é do dia pra noite que dá certo, né? Ainda mais aqui, que é uma cidadezinha pequena. Aqui é considerado rural, então tudo que eu tiver que fazer eu tenho que pegar ônibus e ir pro centro e também não tem com quem deixar as crianças, então acaba ficando um pouco complicado, né? Então, eu espero que vocês ajudem aí, vocês me ajudando, né? Tipo, não vai cobrar nada de ninguém e vocês vão estar me ajudando muito, né? Eu vou ficar muito contente e Deus vai abençoar mais ainda cada um de vocês que estão aqui junto comigo, né? E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não foi o que eu queria mostrar, né, gente? O que eu queria mostrar já era comprando acabamento, já era essas coisas assim. Mas eu tenho certeza que o dia vai chegar ainda e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha, tá bom? Se inscreve aqui no canal se for novo por aqui. Seja muito bem-vindo. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. E um beijão pra vocês. Tchau, fiquem com Deus.